Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça senhora, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor venecia, o poder e a malícia de Sauron cresceram no escuro. Ele então retornou ao Mordor. Seja resistente a escalar o seu papel, um inimigo amortável pode interpor seu caminho. Mordor! Cid haio! É um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Bom! Israel, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostre ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, D-Rai. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Boa a casa. D-Rai. 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 Fica longe dessa ponteira. Fica longe dessa ponteira. D-Rai. 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 Eles são muito mais fortes do que os que já fiz. Não são poucos, são poucos. São muito maiores, e há muitos deles. Vá achar sua mãe. Vá achar sua mãe e cuide dela. Eu estou a partir de você. Eu estou morto. Você foi banido da morte. 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 Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Jirrael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Estou cansada de me esconder aqui, Itálion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devemos ter batido quando tivemos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. 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 Furtividade é meu único do mundo. Muitos. 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 Magênio. Um homem negro que nele vítigt. Lote. Blavina. Ele vai viver daitya, Não! 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 Pai! Tira! Ora para mim! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Não! 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 Logo estaremos juntos, meu amor! Logo! Para sempre! Moral de Jardim! Moral de Jardim! Não te apagulizar! Moral de Jardim! 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 Que lugar é esse? Veja por ser própria! Veja por ser própria! Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte! E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas! Uma maldição! Sua no coração de Jardim! Se o que diz é verdade! Então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso! O Mão Negra de Sauron! O Mão Negra de Jardim! Isso parece familiar! Talion matou um nobre Iorath. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondor. O que é isso por mim? O que é isso? Vou lá! Quase! O que é isso? Eu posso ver. Eu posso ver... Eu posso ver. Eu posso ver! Eu posso ver! Então, nós esquecemos um de tu em Narcos, é? Erro moleza de corrigir. Você vai sofrer por tudo o que fez! O mão negra que era esse! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL O que você sabe sobre a maneira de salva? Um demônio... Feito de ar... O que mais? Eu tinha um escravo... Jura que lutou contra ele? Eu... eu vendi... Por um barril de Knoak... Profeitor Kimo... É pra lá que devemos ir... Não dá pra confiar em um Ork... A confiança não vem ao caso... Os pensamentos dele não mentem... O mundo não é mais o mesmo... Nada faz sentido... Nada foi mudado... É assim que será... O futuro e o passado estão interligados na escuridão... Não entendo o motivo de estar aqui... Não consigo me lembrar... Vamos achar o Feitor... A mente dele pode trazer respostas... Quem mais viu os rastros novos? Quem fez isso... Devia ser caçado e morto... Não sei que essas torres... Esquisitas... Fico te devendo... Obrigado... Alguma coisa matou esse Ork... Seu lixo! Achei que tinha expulsado o último Dark... Pra longe de Udon! Ninguém mais viu! Ah, olha, porra! Ai que porra! Que lento! Peguei! Pare de tentar! E aí Bande-me atrapalhar! Vou entregar seu cadáver ao meu peixe! Bicho homem! Deixe-o cuidar das suas feridas, guardião! Tenho certeza de que podem sangrar um pouco mais! Saia da frente e me deixe matar ele! Fuxa! Já vai morrer, cansado! Vida pra mim! E aí Fique. Fique. Fique! Não sou um soldado qualquer! Nem pensado! Sofre na minha interpretação! Esse Dark é meu. Você já tentou isso? Eu, eu... Eu, eu, eu... Eu... Os capitães estão... 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 Ai meu Deus, como será? Pegue o escravo! Você nunca devia ter vindo para Mordor Tark. Você não vai me atingir desse jeito. Não adianta tentar de novo. Lá vai outro desgraçado. Achei que esse capitão durava mais que o outro. Já bem devia saber. Volte e tente de novo. Escória! Zauron voltou. Agora todos pagarão. Carioca! Você não tem coragem! Você é meu! Um escravo fugiu! 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 Isso não é um bom sinal. Não entende? O prisioneiro criou uma distração. Por que usar sua visão humana para rastear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Isso te ensina quem está no comando! Mate o orque, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Arqueiros, preciso eliminar os olhos do grupo.